E toma viado, toma ele viado Pô, quer me Quer me desafiar aqui, mano? Você tá querendo me desafiar? Nossa, é um tanto de cara Puta que pariu E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado E mano, hoje é dia de BO3 Resolvi jogar um pouco mais O vídeo de hoje vai ser em busca Do clipe, hein mano? Vamos tentar Pegar um clipe aí nessa bagaça Eu acho que dá O jogo tá assim, favorável E antes de começar, manos Eu queria conversar umas coisas com vocês Vocês lembram que a gente ia fazer uma série Que era um top 5 de clipes? Pois é Eu já criei o e-mail e tudo mais Só que pouca gente me mandou clipe E não tem como eu fazer um top 5 Se não tem 5, né mano? Então eu resolvi fazer o seguinte Quem mandar o clipe Me manda junto o link Do canal e eu vou estar divulgando O canal no vídeo Entendeu? Então você manda o clipe Não precisa ser clipe sério De ah, matei 10 caras Pode ser um clipe engraçado também, saca? Não precisa ser de sniper Só pra gente fazer um videozinho maneiro mesmo E daí eu vou estar dando uma força pra vocês Dando aquela Que ela divulgada no canal, tá ligado? Então é isso aí, mano Não esquece desse trem Comenta aí embaixo o que vocês acham E vamos lá, mano É nóis Então gente Tem gente que fica me perguntando Minhas classes aí nos vídeos Eu vou mostrar aqui pra vocês Aí você vai dando um pause assim E vai olhando, saca? Então ó Vou começar aqui com a Lox Então vamos lá Minha mira tá um cocô Acho que a sensibilidade tá errada Vou voltar no 11 aqui Pá, de boas Mano, tem muito tempo que eu não jogo BO3 assim Normalmente, saca? Então vamos ver o que a gente consegue fazer Opa E aí, champs? Ah, mano A hora que eu... Ah, mano Ah, mano Os caras some, véi Os caras some na hora Porra Opa Não Não Mano, tava lotado de cara, véi Aposto que vai virar spawn agora Falou pra você, filhão Falou pra você, filhão Já vai ter uns caras aqui, ó Já vai ter uns caras aqui, ó Vixe Maria Não, 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 não Invisível, invisível Nossa O cara me pegou invisível Mano, que mentira do caralho Ah, fela Mano, tinha tanto cara ali Ah, vaza, filhão Nossa, a mira, como é que tá? Meu Deus Quando a mira tá um lixo, né? Olha lá Meu Deus Tem um cara nas aguinhas aí, ó Nossa Não, mano Ah, não, mano Puta merda A mira tá um lixo Puta merda Que mira lixo Nossa Olha a 4 que eu perdi, véi Olha a 4 que eu perdi, véi Tinha 5, cara Meu Deus do céu Nossa, varei Toma, viado Já leva aquele Invisible Planet aqui, ó Ah, mano Mano, na moral Perdi clipe demais, véi Então Tem dois caras lá dentro Tô com medo de ir lá Ixi, ixi Ixi Varei de novo Caralho, véi Nego tá sofrendo aqui na minha mão Falou pra você, viado Cadê o resto dos caras? Vazou tudo Tá tudo ali, ó Ah, não, mano Ah, não, mano Acabou Bora, mano Tô sentindo que é agora, hein Tô sentindo Já vi um trouxinho ali Vixe Vixe Ei, já levei Ih, filhão Vai Vai correr Pra você ver o que acontece Tem um trouxa ali Morreu Vamos ver pro lado de cá Certeza que ia ter um cara aqui Vem, vem, vem Olha, esse cara me deu te bag Não, meu Deus Esse cara me deu te bag Não, não acredito nisso Filho, você vai se ver comigo Toma Otário Olha ele aqui Ficou invisível Surpreendido, m**** Nossa, cuzão Caralho, me matou Caralho, mano Esse cara quer guerra comigo, véi Vem, 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 vem Nossa, mano Que vacilo Tô errando um estilo muito besta, véi Olha Nossa, tá cheio de cara, mano Opa Nossa, mano A mira tá como, hein A mira tá como Mano, não acredito que eu levei um te bag, cara Que coisa ridícula Mano, eu tô muito ruim, véi Eu tô sem condição de ruim Vamos, corvo Pelo amor de Deus Para de errar os caras de costas Vem, 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 vem Não, mano Os caras tão roubando minhas skills aqui, viado Tô pra pegar o clipe O quê? Não, esse aqui vai no machadinho Toma, viado Toma ele, viado Pô, quer me Quer me desafiar aqui, mano Você tá querendo me desafiar? Nossa, o tanto de cara Puta que pariu Vem, 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 vem Vem que é meu clipe Vem que é meu clipe Mano, meu clipe, viado Não, não Mandar o Wavy aqui pra nós Tem um vagabundo campeonando ali Olha Olha a situação do moleque, cara Vem, 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 galera Vem, vem que eu sei que tem uns caras aqui Cadê? Eita porra, me viu Me viu Falou, filhão Não vai matar ninguém de bombinha não Mano, o cara é tão bom Que ele nem viu, velho Ele nem viu O estilo de tudo que eu dei aqui Ih, falou, filhão Valeu, falou Uai, que susto, James Gente, vai esse aqui, ó Sobe no tronco Agora eu só espero os caras virem Falou, James Foi mal aí Nossa Vem, viado Vem, viado Ah, não, mano Só peguei triple kill nesse trem, velho Que era quad Que era quad feed, velho Esse cara aqui não é clone, certeza Nossa, só o tanto de cara, velho Nossa Mano, um tanto de cara desse Eu explodo num carrinho, velho Ó o tanto de cara ali, velho Meu Deus Mano, eu vou pelo menos fazer a final, velho Já que eu só peguei triple Ô, time Vamos ganhar, time Porra Tô vesgo pra caralho 98x98 Nossa, ganhamos Gente, então é isso aí Os clipes foram meio bosta Só peguei triple kill Não peguei quad Nem five on, né Mas vida que segue A mira tá muito ruim Então o vídeo vai ficar por aqui mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Se você quer mais Comenta aí embaixo Deixa aquele like Pra eu saber E é nóis, mano Valeu Falou Fui E é nóis, mano E é nóis, mano E é nóis, mano